O Manchester United enfrentou a equipe do Everton e outro a Aforte, depois de ter saído com um gostinho amargo o Zé Mourinho na rodada passada, acabou sendo um empate para a equipe do Chelsea no lugar comum, uma briga aí entre nona e oitava posições, a gente tem aí o pênalti, 27 minutos de jogo do primeiro tempo, olha o Marcial que fez uma grande partida recebendo ali o contato do Guiguet, o Joe Moss marcou e nós teríamos Paul Pogba. Aliás virou um meme aí o Paul Pogba, né, diz que ele levou aí mais tempo para ir para a bola do que o Issei Bolt, aquele tiro para a medalha olímpica, defendeu o Pickford, a bola acabou voltando aí para o pé direito do Paul Pogba, 27 minutos do primeiro tempo para fazer 1x0 para a equipe do Manchester United, uma vitória importante em outro Aforte, 74.526 torcedores viram a equipe vencer e saltar à frente do Everton, subindo para a oitava colocação, depois de 10 rodadas disputadas na Premier League dessa temporada, vai aos poucos o técnico Zamorinho tentando ajustar o seu time, encaixar o seu time aí, quem sabe ainda por briga para as competições europeias, afinal de contas, Zamorinho é Zamorinho e o Manchester United é o Manchester United. Lembra que eu disse que o Marcial fez uma grande partida? Ele recebe do Paul Pogba, tira do goleiro Pickford, coloca no canto esquerdo do gol do Everton e faz 2x0, 4 minutos de jogo na etapa complementar. O Everton que tinha assim uma grande expectativa de uma grande temporada, o time conhece a sua terceira derrota em 10 jogos disputados até agora, teve o seu gol de honra, ainda no pênalti, olha a chance, espetacular chance desperdiçada aí pelo Bernard, ele tira o David De Gea, mas espaça demais o campo, sai na canhota, mete a perna esquerda na bola, a bola vai na rede pelo lado de fora e nós teríamos ainda a equipe do Manchester United, com seus torcedores sofrendo um pouquinho, porque o Paul Pogba teria aí a chance de praticamente matar o jogo em outro effort e o gol de honra da equipe do Everton acabou saindo muito cedo, né, 77 minutos de jogo no agregado, acaba errando na saída de jogo a equipe do Manchester United, exatamente na saída de jogada do Paul Pogba, aí vem o pênalti, eram 77 minutos de jogo, o Moss acusa a marca de pênalti, você vê como entra o Smolin dando realmente um rapa ali no Richardson, o Segurusson vai para a jogada e coloca para o canto esquerdo do gol do David De Gea, diminui o marcador, mas não haveria tempo para que a equipe do Everton conseguisse reagir na partida, o Manchester United com essa vitória, sobe para 5 em 10 jogos disputados até agora na temporada da Premier League e o Marcial, o grande nome da partida, ele teve chance de fazer o terceiro gol, mas parou aí nas mãos e nos pés do pique forte, goleiro da equipe do Everton, final 2 a 1 para o Manchester United.